Canal Chega, CDs, no Youtube, o Moral de Paratinga, Bahia Alô minha querida Lagoa do Tocantins, abraço de Renato Agusté Cláudio, beleza? Você chegou pra mim pra me conquistar Do jeito tão carente, querendo me amar Você na minha vida deu solidão Trouxe alegria, amor e paixão Você chegou pra mim pra me conquistar Do jeito tão carente, querendo me amar Você na minha vida deu solidão Trouxe alegria, amor e paixão E por que essas brigas? São brigas de amor São brigas de amor E por que essas brigas? São brigas de amor São brigas de amor Você chegou pra mim pra me conquistar Do jeito tão carente, querendo me amar Você na minha vida deu solidão Trouxe alegria, amor e paixão Você chegou pra mim pra me conquistar Do jeito tão carente, querendo me amar Você na minha vida deu solidão Trouxe alegria, amor e paixão E por que essas brigas? São brigas de amor São brigas de amor E por que essas brigas? São brigas de amor São brigas de amor Beleza menino Esse é o Renato do Céclado O chonadão do Tocantins Ainda tem essas fotos no meu celular Já tentei apagar, mas não consegui Tô na mesa de um bar Bebendo pra afogar Pra esquecer Do que vive com você Hoje não tem jeito, eu vou te deletar Porque só fez o estrago no meu coração Preciso me recuperar Pra outra pessoa eu amar Porque não dá Pra viver assim Preciso me recuperar Pra outra pessoa eu amar Porque não dá Pra viver assim Ainda tem essas fotos no meu celular Já tentei apagar, mas não consegui Tô na mesa de um bar Bebendo pra afogar Pra esquecer Pra esquecer Do que vive com você Tô na mesa de um bar Hoje não tem jeito, eu vou te deletar Pra esquecer Pra esquecer Do que vive com você Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Por que você some? Eu chamo o seu nome Eu chamo o seu nome Você não me responde Manda um mensagem pra você Só visualiza, mas não quer responder Por que você some? Por que você some? Eu chamo o seu nome Você não me responde Manda um mensagem pra você Só visualiza, mas não quer responder Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amar Isso é maneira de tratar o nosso relacionamento Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amar Isso é maneira de tratar o nosso relacionamento Tchuru Tchuru Nananamor Porque você some Eu chamo o seu nome Você não me responde Manda um mensagem pra você Só visualiza, mas não quer responder Porque você some Eu chamo o seu nome Você não me responde Manda um mensagem pra você Só visualiza, mas não quer responder Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amar Isso é maneira de tratar o nosso relacionamento Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amar Isso é maneira de tratar o nosso relacionamento Tchuru Tchuru Nananamor Tchuru Música Minha paixão tão querida, minha linda, meu anjo, quero você todo dia, minha linda, meu anjo, minha paixão tão querida. Minha linda, meu anjo, quero você todo dia. Volte amor, volte amor, vem correndo por meus braços, porque eu sei que ainda quer. Volte amor, volte amor, vem correndo por meus braços, porque eu sei que ainda quer. Volte amor, volte amor, vem correndo por meus braços, porque eu sei que ainda quer. Volte amor, volte amor, vem correndo por meus braços, porque eu sei que ainda quer. Volte amor, volte amor, vem correndo por meus braços, porque eu sei que ainda quer. Minha paixão tão querida, minha linda, meu anjo, minha paixão tão querida. Minha linda, minha linda, meu anjo, quero você todo dia. Volte amor, volte amor, vem correndo por meus braços, porque eu sei que ainda quer. Volte amor, volte amor, vem correndo por meus braços, porque eu sei que ainda quer. Volte amor, volte amor, vem correndo por meus braços, porque eu sei que ainda quer. Volte amor, volte amor, volte amor, vem correndo por meus braços, porque eu sei que ainda quer. Volte amor, volte amor, volte amor, vem correndo por meus braços, porque eu sei que ainda quer. Eu venho aqui fazer uma homenagem a todos os sanfoneiros que ainda toco arrasta-pé. Que animou, que animou o forró no meu sertão Eu venho aqui fazer uma homenagem a todos os sanfoneiros que ainda tocam arrasta-pé Eu venho aqui fazer uma homenagem a todos os sanfoneiros que ainda tocam arrasta-pé Que animou, que animou o forró no meu sertão Que animou, que animou o forró no meu sertão Que animou, que animou o forró no meu sertão Que animou, que animou o forró no meu sertão Mais uma semana Mais uma semana que passa, o coração nada de esquecer Já falei pra ele se resolver Eu já tô de olho em outra Só que eu já falei pra ele te esquecer O que passou não dá mais pra viver Só ainda insisti em te amar Só que eu já falei pra ele te esquecer O que passou não dá mais pra viver Só ainda insisti em te amar Mais uma semana que passa, o coração nada de esquecer Já falei pra ele te esquecer Já falei pra ele se resolver Eu já tô de olho em outra Só ainda insisti em te amar Só que eu já falei pra ele te esquecer O que passou não dá mais pra viver Só ainda insisti em te esquecer Só ainda insisti em te amar Aqui tá da ignorância, amor Se isso só machuca o coração Pra que tanta ignorância, amor Sei que ainda não deixou De lado o meu coração Mas eu vou estar aqui pra te amar Sei que você não aguenta Viver sem meus carinhos Mas eu vou estar aqui pra te amar Sei que você não aguenta Viver sem meus carinhos Viver sem meus carinhos Pra que tanta ignorância amor, se isso só machuca o coração Pra que tanta ignorância amor, sei que ainda não deixou, de lado o meu coração Mas eu vou estar aqui pra te amar, sei que você não aguenta, viver sem meus carinhos Mas eu vou estar aqui pra te amar, sei que você não aguenta, viver sem meus carinhos Mas eu vou estar aqui pra te amar, sei que você não aguenta, viver sem meus carinhos Mas eu vou estar aqui pra te amar, sei que você não aguenta, viver sem meus carinhos Música 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 Vamos nessa! É lá todos os teclados, menino! Amor, quando te conheci, notei que foi legal Ai, não resisti aqui, quero você pra mim Amor, quando te conheci, notei que foi legal Ai, não resisti aqui, quero você pra mim Amor, cedo em me amar, amor Amor, cedo em me amar Eu tô te esperando aqui em casa pra ficar Amor, cedo em me amar, amor Eu tô te esperando aqui em casa pra ficar Amor, cedo em me amar, amor Amor, cedo em me amar Eu tô te esperando aqui em casa pra ficar Amor, cê vem me amar, amor, amor, cê vem me amar Eu tô te esperando aqui em casa pra ficar Amor, quando te conheci Dotei que foi legal Ai, não resisti aqui Quero você pra mim Amor, quando te conheci Dotei que foi legal Ai, não resisti aqui Quero você pra mim Amor, cê vem me amar, amor, cê vem me amar Eu tô te esperando aqui em casa pra ficar Amor, cê vem me amar, amor, cê vem me amar Eu tô te esperando aqui em casa pra ficar Amor, cê vem me amar As coisas não acontecem nem sempre como se espera A vida é complicada Hoje eu canto com esse povo E agradeço a Deus de novo Por tá aqui mais uma vez As coisas não acontecem nem sempre como se espera A vida é complicada A vida é complicada Mas não deixa de ser bela Tanta surpresa Tanta surpresa na vida Já tive aqui comigo Por tá aqui mais uma vez E menos tanta surpresa na vida Se que vocês acham mesmo E Republicia Ai, não se prepare Se E E Sou vaqueiro apaixonado, gosto de farra e mulher Em festa de vaquejada, eu pego só a filé Meus colega vaqueiro diz que eu sou bom de papo As meninas são cegas pra ficar aqui do meu lado Eu vou dar o meu recado, comigo a conversa é curta Não gosto de lero, lero, é assim que elas me querem Pra vocês que ficam aí, gastando dinheiro à toa Toma vergonha na cara que aqui tem só mulher boa Eu disse sou vaqueiro das minhas paixão Em festa de vaquejada, eu pego só a filé do bão Eu disse sou vaqueiro das minhas paixão Em festa de vaquejada, eu pego só a filé do bão Sou vaqueiro apaixonado, gosto de farra e mulher Em festa de vaquejada, eu pego só a filé Meus colega vaqueiro diz que eu sou bom de papo As meninas são cegas pra ficar aqui do meu lado Eu vou dar o meu recado, comigo a conversa é curta Não gosto de lero, lero, é assim que elas me querem Pra vocês que ficam aí, gastando dinheiro à toa Toma vergonha na cara que aqui tem só mulher boa Eu disse sou vaqueiro das minhas paixão Em festa de vaquejada, eu pego só a filé do bão Eu disse sou vaqueiro das minhas paixão Em festa de vaquejada, eu pego só a filé do bão Em festa de vaquejada, eu pego só a filé do bão Em festa de vaquejada, eu pego só a filé do bão Em festa de vaquejada, eu pego só a filé do bão Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal